Oi Zé, te liguei pra tu ver teu menino comendo o tamanho do morro. Tu não me atendeu. Liguei direto, tu não me atendeu. Liguei. De todo jeito tu não me atendeu, então vai ver o que, né? Pra farrear. E aí tu já chegou em Água Linda? Como é que tá por aí? Pô, tu já tá tomando umas cajibrina, menina. Tá, nada ela bebeu. Tu olha, tu anda com a Alice. Que cu de bebo não tem dono, viu? Liguei, leva a Alice pra casa. Beleza. Viu? Depois que tu não veio mais, o Alexandre ficou numa tristeza. Tá, tá de bocheira. Ele encheu a barriga, agora tá numa tristeza. Pensa. O nome tá numa tristeza, viu? É, minha filha. Dizendo que agora tem que ir lá pra trás, aquele pé de branco ali, ó. Dizendo que tá aí longe. Depois que encheu a barriga, agora deu uma... Dizendo o corpo do homem aqui, que eu vou te falar o negócio, viu? Obrigado.